Fala galera, Pota Concurso na área, mais um vídeo para o canal, simulado 256 da banca IDECAM, vamos a ele sem delongas, aqui está o zap, galera já sabe, quem quiser adquirir a playlist inteira está em promoção, do simulado 1 até o 256, vem com o Pota, o termo cadáver, cadáver, é paroxítona terminada em R, né Pota? Isso, segundo a nova ortografia da língua portuguesa, que essa nova ortografia já é velha, é acentuado graficamente pelo mesmo motivo que, bom, essa questão ela é bizarra, é o nome, porque olha só, joia, nem acento tem, joia, jiboia, porque o oi está na paroxítona, entendeu? Não tem acento, joia, jiboia, heróico, se eu botar aqui, heróico, o oi, o el e o ei, se tiver na paroxítona não tem acento, então tipo assim, androide, asteroide, joia, jiboia, paranoia, paranoia, paranoico, não tem nem acento, vou, não tem acento, esse hiato do ou, vou, abençoo, enjoo, nem acento tem, a resposta é C, destroyer, porque olha só, destroyer, aí por que tem acento então? Porque a paroxítona é terminada em R, é igual a qual palavra? Meier, quem acompanha o canal já sabe, destroyer e meier, são paroxítonas terminadas em R, aqui ó, não é cateter, não tem esse acento, é cateter, cateter, ureter, maceter, mister, cister, tem um vídeo que é oxítona, paroxítona e peroparoxítona, tá na playlist português por assunto, tá? E para não tem acento, aqui é engraçado, né? Para, pelo, polo e pera, essas quatro palavras não tem acento, elas perderam acento, para, pelo, polo e pera, não tem acento, no singular, no plural, o que for, o que você quiser, né? Porque eu gravei até um vídeo, tipo assim, comprei uma pera, comprei duas peras, não tem acento, pera, não tem acento, não, a dois, ó, a dois é engraçada, IDECAM, hein? Tá bom, tô pegando na internet, tá, pessoal? Isso aqui é prova da IDECAM, só para deixar claro que eu não vou ficar na IDECAM direto não, tá, pessoal? Eu vou dar uma sequência aí, ó, seis granril, já tá na mente, ainda vai vir um pouquinho de IDECAM, aí depois tá lá. Associado ao termo consumo, sempre surge a ideia do consumismo, E, cuja diferenciação não é tão simples quanto parece, olha o que eles inventaram, constituiria um erro se o autor substituísse o excerto destacado, ou seja, o termo destacado, a oração destacada, por, aí eu olhei a A e falei, Jesus, E, cuja A, cuja A é pênalti na hora, constituiria, já tá errado, não pode ter artigo depois do cujo, então cujo O, cuja A, cujos Os, cujas As, tá errado escandalosamente, aí eu atuo as outras, ó, e por cuja diferenciação os especialistas já passaram, eles já passaram por sua diferenciação, e em cuja diferenciação pouco se acredita, ou seja, pouco se acredita em sua diferenciação, e sua diferenciação não é tarefa simples a ser realizada, tá certo? E A, cuja, tu vê, esse A, cuja, lembrando que antes de quem cuja não sei o detalhe, esse A, antes do cuja, ele é preposição, quem pediu, se refere, se refere a sua diferenciação, também tava certo, mas esse erro aqui era demais, né, dói demais. Três, marque V, verdadeiro, né, para as afinativas verdadeiras e F para as falsas, tá? O vocábulo vestuário é acentuado por ser paroxítona em ditombo, ele nem botou terminada em ditombo, é, mas tá valendo, vestuário, paroxítona, vou botar verdadeiro, ó, eliminei essa, eliminei essa, verdadeiro, tá aqui, o vocábulo possível é acentuado por ser paroxítona, aí é pesado, ó, possível, paroxítona terminada em L, aqui é falso, então, ó, olha só, é falso, ó, VF, VF, não adiantou nada, a segunda era falso, beleza, o vocábulo pintá-lo, outra coisa aqui, ó, é acentuado por ser oxítona terminada em A, verdadeiro, ah, o L não conta não, não, pintá-lo, o L é um pronome, é oxítona terminada em A, isso aqui tá certo, isso aqui é verdade, ó, ó, falso, falso, aqui, ó, já matei a questão, essa aqui eu já tinha misturado aí, é delta, vamos ver, o vocábulo saúde é acentuado por ser paroxítona terminada em E, nada a ver, saúde é a regra dos hiatos, aí tu vai falar pra mim, que regra é essa? Acentuam-se o I e o U tônicos, formando hiato com a vogal anterior, sozinhos na sílaba ou acompanhados de S, é a regra dos hiatos, né, é o I e o U tônicos e pá pá pá, então aqui é falso, ó, tô só confirmando a minha marcação, e o vocábulo hábitos é proparoxítono, verdadeiro, bateu aqui, ó, delta, e decanto, vamos lá, Assinar a alternativa correta, correta, quanto a ortografia oficial, cara, essa aqui tem uma palavra muito louca, ó, um consumidor, olha o que ele botou, consciencioso, tá vendo essa palavra aqui, ó, ela é escrita assim, ó, consciencioso, ela tá errada, consciencioso é como se fosse um consumidor cuidadoso, né, um consumidor cuidadoso sabe o limite do que vai consumir, então aqui tava errado. Festas beneficientes, não, são festas beneficentes, não existe beneficientes, não, organizados, como ovo e os clientes, os consumidores que se sentirem lesados podem, ó, lesados tá certo, com S, lesar, podem reivindicar, reivindicar, tá certo, errado é quando a pessoa faz reivindicar, o problema é que ele bota esse N aqui, ó, ali tá certo, ó, então a correta é Charlie, é, marquei, tá, acho o erro das outras. Quando o produto é descalido, olha essa, essa aqui é brava, os consumidores se degladeiam, não, os consumidores se digladiam, é digladear, eles se digladiam para adquirí-lo, tava errado, e muitos proprietários, aqui, ó, o erro tá aqui, não é pro-pi, é pro-pri-etários, pro-pri, ele comeu um R aqui, ó, tá vendo que comeu um R, tá vendo, de modo que fique atento ao aquecimento do mercado imobiliário, beleza? Então o gabarito foi Charlie. Assim que é bananado, né? Ó, que aquele item é importante para que a gente se cita bem. Nessa frase, a oração destacada traz uma ideia de que? Tempo, posição, finalidade, conclusão. Bom, se você botou finalidade, você acertou. É importante para que? É importante a fim de que? Deixa eu botar aqui, ó, a-fim-de-que. Então sempre que o para que tiver igual a fim de que, ele é final, é finalidade. Oração subordinada adverbial final, beleza? Aqui, ó, tá vendo, ó, que é aquele item importante, a fim de que a gente se sinta bem. Então é final, finalidade, beleza? E essa última de hoje, para mim, é a melhor. Essa aí, vale a saideira. Essa é espetacular. Ó, nas seguintes alternativas, as palavras destacadas possuem o mesmo valor sintático. É certo? Vamos lá, ó. Não eram comuns a determinado grupo. Olha só, vai vendo as informações. Sempre que o a tiver antes de palavra masculina, ele é preposição. Aí tu vai falar, tá, bota, mas não eram comuns a quem? A determinado grupo. Mas grava isso, tá? O consumismo refere-se a quê? Mais uma preposição. Quem se refere, se refere a. Ok. Outra informação que muita gente não sabe é que, ó, que chega a homens. Gente, sempre que o a tiver no singular e a palavra seguinte tiver no plural, é porque é preposição. Outra informação importante é quando o a tá no singular, tipo assim, aquela parada assim, famosa compras a prazo. Se você tem um a no singular e a palavra seguinte é masculina, é porque esse a é preposição. É clássico. Ó, agora olha a d. Podemos ter a percepção do tamanho do consumismo. Podemos ter o quê? A percepção, a noção, o valor. Isso aqui é só artigo. Isso aqui é artigo. Esse carinha aqui, ó, é artigo definido masculino singular. Então o gabarito foi delta. Olha pra E. Ó, que crescem em meio a quê? A valores. Em meio a valores. Gente, toda vez que tu tiver um a no singular e a palavra do seguinte no plural, às vezes o cara fala assim, ah, no singular, a palavra seguinte no plural, só bota a crase que é animal. Beleza. Esse a, ele é prep, é preposição até a morte. Não muda. A no singular, a palavra seguinte no plural. Não bota a crase porque é preposição, entendeu? Então o gabarito foi a letra D de dado. Bom, se você gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Se você puder divulgar para amigos, conhecidos, familiares, eu também agradeço. Gente, eu larguei a caixa econômica para fazer esse trabalho e eu não vou largar disso. Eu quero que esse canal bata um milhão de inscritos. É um milhão. Aí tu é maluco, sou. E eu vou lutar por isso. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.